Estamos abrindo uma nova frente, hoje é histórico, onde o Exército se incorpora à obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma das obras mais importantes do Brasil e, seguramente, a obra mais importante da Bahia. Nós temos 1.200 pais de família aqui, que tiram daqui o seu sustento e isso aqui vai transformar o oeste baiano, criando mais uma ligação para o litoral. Então, hoje a gente começa, celebra e muito trabalho pela frente para a gente entregar esse importante equipamento para o Brasil. Viva! 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 Vita! 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 V Por vários motivos. É um dia que marca o retorno do Exército Brasileiro às obras ferroviárias. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, terminar as obras já começadas. Isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil. Uma obra muito importante, vai transformar o Oeste Baiano, levando minério e os grãos produzidos pelo agronegócio para Porto Tireus. São 1.200 pais de família que tiram o sustento dessa obra, que não parou nem durante a pandemia. E alguns podem perguntar, será que dessa vez vai? Vai. Vai porque o governo Bolsonaro é diferente. Vai porque o governo Bolsonaro é um governo de entrega. Vai porque há criatividade, porque há vontade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Estamos aqui em São Desidério, no interior da Bahia, vendo essa obra maravilhosa, que é da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Uma obra ferroviária importante, que está dentro da nossa estratégia de colocar o Brasil nos trilhos. Aqui nós vamos aliar o investimento público com o investimento privado. No final do ano, devemos fazer o leilão do primeiro trecho de Caetité para Ilhéus. Leilão de concessão. Vamos ter um operador privado. E vamos tocar a obra de Caetité até Barreiras com a Valec, que está fazendo aqui um excelente trabalho. Uma boa notícia. Em breve, nós teremos também um exército nesse empreendimento. O exército vai assumir um dos lotes da obra. Um exército que trabalhou muito em ferrovias, mas que desde a década de 90 não trabalhava no empreendimento ferroviário. Aquela mesma competência que nós tivemos na BR-163, nós vamos trazer para cá, para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. É o governo Bolsonaro trabalhando para colocar o Brasil nos trilhos. O Brasil nos trilhos, presidente. É um brasileiro que está se encontrando com o governo. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins, com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chegam a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore. E também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes, mais curtos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura visitaram as obras e participaram da cerimônia de assinatura do termo de parceria com o Exército Brasileiro. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo oeste baiano. O trecho vai de Santa Maria da Vitória a Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de Integração Oeste e Leste não é, é uma das obras mais importantes do Brasil e sem dúvida nenhuma é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou muitas vezes com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque dessa maneira, nós temos que mudar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. E alguns podem perguntar, será que dessa vez vai? Vai. Vai porque o governo Bolsonaro é diferente. Vai porque o governo Bolsonaro é um governo de entrega. Vai porque há criatividade, porque há vontade. Um grande abraço a todos da Valec. A todos que estão trabalhando nessa obra. Que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Não esqueça seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as próximas notificações. E ajude o nosso canal. Basta aproximar seu celular desse QR Code aqui abaixo e adquirir o nosso livro. A maneira mais prática de ajudar o desenvolvimento do nosso canal. Contamos com você!